Bebiano deixou material gravado contra Bolsonaro fora do Brasil, a gente vai comentar sobre isso, eu quero pedir, no entanto, para começarmos o vídeo, teu apoio, inscreva-se, compartilhe, dê um gostei aqui dos vídeos do canal, conheça os nossos programas que apoiam o canal Resistência Contemporânea, entre eles o Seja Membro. Ontem, na madrugada de sexta para sábado, já quatro e pouco da manhã do sábado, como vocês acompanharam aqui no canal, o ex-ministro, ex-secretário-geral da Presidência da República, que é o cara que coordenou a campanha toda de Bolsonaro, Gustavo Bebiano, sofreu infarto e morreu. Aí nós fizemos vídeos, dois vídeos, discutindo essa questão do que ele tinha, do que ele tinha guardado, e se havia realmente escrito ou gravado. Falamos aqui que o cara era um advogado, um cara metódico, organizado, que talvez tenha organizado e gravado tudo, deixado isso tudo guardado. E, segundo a matéria aqui da Revista Fórum, ele realmente tem esse material guardado fora do país, como é a coisa mais inteligente que ele poderia ter feito realmente. Agora, nesse vídeo aqui, eu quero conversar com vocês sobre duas questões básicas. O que o Bebiano tinha de Bolsonaro? O que ele sabia de tão grave sobre Bolsonaro que a República Brasileira precisa saber? Como eu falei no vídeo ontem, a morte desse cara é muito ruim, no sentido de que o Brasil é hoje governado por uma extrema direita violenta que defende o ódio a todo momento que abre a boca. Esses caras chegaram ao poder dentro de um cenário de uma eleição com milhares e milhares de falcatruas de fake news, inclusive da suposta facada. Então, ele sabia que não existia facada nenhuma? Esse é um ponto que precisa ser discutido aqui no canal e pela sociedade brasileira. Outro ponto importante para terminarmos o nosso vídeo. Ele tinha informações sobre o assassinato de Marielle Franco? O assassinato de Marielle Franco, no dia 14 de março de 2018, no ano da eleição, fez parte do projeto para eleger a direita no Brasil? Por que a urgência em matar Marielle? O Brasil já tinha, dentro de 2018, 2017, 2016, várias lideranças políticas importantes. Marielle era uma delas, muito atuante, muito atuante, mas era uma delas. Por que a urgência em assassinar Marielle Franco? Repito, fazia parte do projeto para levar a ultradireita ao governo brasileiro? Vocês sabem que Marielle estava investigando, como parte de uma CPI, corrupção, lavagem de dinheiro, crimes, tráfico de drogas, que envolvia autoridades da República Brasileira, além de milicianos, de polícia militar, de polícia civil, de autoridades do Rio de Janeiro, mas também envolvia autoridades da República como um todo, que talvez hoje estejam no poder. Então, por que a urgência em assassinar Marielle Franco? A morte dela, repito para terminar, fazia parte do projeto para levar a ultradireita ao governo brasileiro? As investigações de Marielle mexiam com quem? Quais as pessoas estavam no foco direto das investigações que Marielle Franco fazia? Que riscos as investigações da vereadora do PSOL e da CPI como um todo levavam a esse grupo que chegou ao poder? Então, são perguntas que precisam de respostas. E Bebeano pode ter tudo isso gravado. Por isso a importância de que essas gravações, essas anotações, venham à superfície. Que a morte dele seja investigada também. Foi uma morte natural ou não? Vamos comentar. Obrigado. Um grande abraço.